Uau, Sofia! Quantos brinquedos! Mas você não vai mexer em nada! Nossa, que egoísta, hein? Eu tenho muito brinquedo, mas eu não divido, não. Não dá pra brincar com toso, mas eu espalho no chão. Quando chega um amigo, eu mando tirar a mão. Ele faz cara de triste, mas eu não me empresto, não. Sou egoísta, eu sei que sou assim. Não gosto de emprestar, quero ter tudinho pra mim. Sou egoísta, eu sei que sou assim. Não gosto de emprestar, quero ter tudinho pra mim. Então vem brincar, vem brincar, mas com meus brinquedos não. Vai comprar, vai comprar, aproveita e tira a mão. Então vem brincar, vem brincar, mas com meus brinquedos não. Vai comprar, vai comprar, aproveita e tira a mão. Então vem brincar, vem brincar, mas com meus brinquedos não. Vai comprar, vai comprar, aproveita e tira a mão. Então vem brincar, vem brincar, mas com meus brinquedos não. Vai comprar, vai comprar, aproveita e tira a mão. Aproveita e tira a mão Você acha que tem de tudo, só que você não tem não Você não tem kit wall e muito menos o carrão Meus brinquedos são top, só que tu não encosta a mão Faz carinha de inveja que eu não tenho pena não Sua, egoísta, quem mandou ser assim Eu não quero seus brinquedos, vou brincar com os meus sozinho Sua, egoísta, quem mandou ser assim Eu não quero seus brinquedos, vou brincar com os meus sozinho Então vem brincar, vem brincar, eu já aprendi lição Vou dividir, emprestar, vai ser pura diversão Então vem brincar, vem brincar, eu já aprendi lição Vou dividir, emprestar, vai ser pura diversão Então vem brincar, vem brincar, eu já aprendi a lição Vou dividir e emprestar, vai ser pura diversão Então vem brincar, vem brincar, eu já aprendi a lição Vou dividir e emprestar, vai ser pura diversão Vai ser pura diversão Vem brincar, vai ser pura diversão